Fode, 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 f O Didi TK tá lançando na nova moda Depiroca, depiroca, danaxereca, danada Depiroca, depiroca, danaxereca, danada Depiroca, depiroca, danaxereca, danada O foda tem nome, DJ TK Olha só mulher, tá ranarra na piroca Eita, só a metralha dos baile, só mandelão Tá ranarra na piroca Tá ranarra na piroca Eu sinto em mim é cabo-rasca O Didi TK tá lançando na nova moda O Didi TK tá lançando na nova moda Depiroca, depiroca, danaxereca, danada Depiroca, depiroca, danaxereca, danada Depiroca, 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 danaxereca, danada Olha só mulher, tá ranarra na piroca Olha só mulher, tá ranarra na piroca Eita, só a metralha dos baile, só mandelão Tá ranarra na piroca 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 Obrigado.